Caião, o lago de fogo descrito no apocalipse é um incinerador quântico? O cara já está querendo fazer do lago de fogo um incinerador quântico. O lago de fogo incinera a dimensão quântica também, entendeu? O cara já quer botar o universo e as coisas que transcendem a fisicalidade do universo como sendo as últimas. Já quer fazer da dimensão quântica a parede final da escatologia. A parede final da escatologia. É muita pobreza não, querido. O quântico está dentro das coisas que compõem esse universo, que será dissolvido em fogo, depois do qual surgirá novo céu e nova terra, aonde habitam justiça. O quântico é tão criado, é tão criação, é tão fenômeno, quanto o macro-universo newtoniano, que é feito de massas indizíveis nas suas quantificações, todas elas compostas pelas fagulhas quânticas que dão corpo às massas de quantidade incomensurável. são todas construídas em cima das coisas que não são vistas pelos olhos. Mas não é porque uma tem um tamanho de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de volume, de quantidade de massa, que ela é mais importante do que o elemento do qual ela é feita. sem cujo elemento tal coisa não existe. E a dimensão quântica é essa parede interna e íntima do que constitui as pedras do grande universo. Mas está lá ainda. Faz parte desse ambiente de criação. Vocês estão sem entender física, sem estudar o fenômeno. Agora tem muito esotérico usando a física quântica e tem pastor de uns dois anos para cá querendo ser mais modernos e inteligentes. Eu estou descendo o cacete neles há anos, décadas, dizendo que eles não vão entender nada, 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 nada da Bíblia, de tempo, espaço, predestinação, sem entenderem física e física quântica. Aí o cara não quer estudar o fenômeno, lê em algum lugar alguma coisa, fica com três, quatro elementos correlatos de semelhança entre a dimensão espiritual e a dimensão quântica e começa a espalhar isso por aí e os outros bobos que não sabem de nada vão repetindo a mesma coisa. E aí começa a ver agora esse encantamento com a dimensão quântica como se ela fosse uma descoberta da natureza do espírito. E não é. Tem a ver só com a natureza da matéria ainda. Vamos lá. É isso aí. Tem que fazer o meu curso Reconexões. Deve ter umas 20 aulas ou 30 aulas sobre o Evangelho e a dimensão quântica. Está lá no meu Reconexões para vocês.